Você, homem, escuta o que eu tenho pra falar pra você. Sabe aquela mania que você tem de ficar comendo doce, seu doceiro, formigão? Então, esse hábito, ele pode estar acabando com a sua testosterona. Vamos entender tudo isso? Pra quem não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos a tratarem pacientes que usam hormônio. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Então, se você não tá inscrito aqui nesse canal, se inscreva imediatamente. Porque toda semana tem conteúdo riquíssimo pra você. Então, essa é uma discussão que tem permeado aí nas redes sociais a respeito do consumo de açúcar e os níveis de testosterona. Será que existe uma influência positiva, negativa? Então, vamos discutir tudo isso. Primeiro, antes de mais nada, eu quero te contextualizar. O que é essa tal de testosterona que todo mundo fala? É um hormônio que nós produzimos. Nós homens, as mulheres também, mas pro homem ela tem uma maior significância. A testosterona, ela é um hormônio que ela é produzida lá no nosso testículo. Então, que ela tem amplas funções. Ela mantém a nossa massa muscular. Ela mantém a massa óssea, nosso osso. Ela estabiliza o humor. Ela tem uma função importantíssima cardíaca. Ela tem uma função sob a mitocôndria. Por isso que ela participa dos processos de formação de energia. Ela tem uma função importantíssima sexual. Libido. Ereção. Manutenção da ereção. Força do jato urinário. Processo ejaculatório. Então, ela tem essas amplas funções. Entretanto, existem situações onde esse indivíduo tem deficiência de testosterona. Eu já contei tudo isso. Eu vou deixar aqui pra você um vídeo onde eu te conto o que um homem que está com deficiência de testosterona pode sentir. Só que só pra gente poder contextualizar um pouco mais, você vai pensar tudo isso ao contrário. O indivíduo que está com deficiência de testosterona, ele começa a perder massa muscular, engorda mais fácil, fica mais cansado, indisposto, fadigado, tem um humor um pouco depressivo, cai libido, não quer fazer sexo, brocha. Então, tudo isso leva a um quadro muito ruim pra qualidade de vida do homem. Só que tem um hábito muito comum na população que é o consumo de açúcar. De açúcar simples, por meio de doces, por exemplo. E tem um estudo muito interessante, que é um estudo que eu vou até botar aqui pra você, que ele avaliou um grupo de homens, 74 homens, e deram pra esses homens açúcar, cerca de 75 gramas de glicose. Isso vai dar mais ou menos duas latinhas de Coca-Cola. E aí foram avaliar os níveis de testosterona, como que ficaram depois desse consumo. E pasme, em média, houve uma redução de 25% dos níveis de testosterona. E cerca de 15% dos homens que tinham testosterona normal, permaneceram com a sua testosterona baixa após o estudo. Olha que interessante, o quanto que o consumo de açúcar, ele pode prejudicar os níveis de testosterona. E talvez você se encontra nessa situação e você não sabe o que está acontecendo. Poxa, alguma coisa desorganizou os meus hormônios. Então, pode ser esse hábito. Só que a gente tem que levar em consideração outras coisas. Um consumo excessivo de açúcar leva a um processo inflamatório, inflama o corpo. Pode levar a quadros de obesidade. E essa obesidade levar a uma queda de testosterona. Eu já falei isso, eu tenho um vídeo específico que eu vou deixar também aqui linkado pra você. Onde eu te conto da relação da obesidade com baixos níveis de testosterona. Isso é uma síndrome que a gente chama de síndrome MOSH. Que é o hipogonadismo secundário à obesidade. Mas eu vou deixar um vídeo aqui um pouco mais detalhado pra você ficar um pouco mais a par dessa situação. Então esse é o recado que eu queria te dar. Controle esse consumo de açúcar. Porque esse consumo excessivo, além de um grande prejuízo pra sua glicose, pro seu colesterol, levando a uma resistência à insulina, ele tem também um comprometimento hormonal. Como eu mostrei pra você nesse estudo. É claro que a gente não pode generalizar. Falar que sempre isso vai acontecer. Que isso é com todo mundo. Não. Mas isso liga pra gente um sinal de alerta. Que isso pode acontecer. De qualquer forma, faz o seguinte. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui pra mim nos comentários. Terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo pra você. Pra poder te munir. Mais ainda, de informação que eu sei que você se interessa. Agora, se você não me segue nas minhas redes sociais, sinto muito te informar. Mas você tá perdendo uma grande oportunidade. Porque todo dia, através das minhas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, emagrecimento, saúde sexual, performance esportiva, tratamentos capilares, né? Uso de esteroides anabolizantes. Vou deixar os links todos aqui pra você também conhecer um pouco mais do meu trabalho. Agora, pra você que é médico e quer dar um passo a mais no tratamento do paciente que usa hormônio, também eu te convido a conhecer os meus métodos, os meus cursos, onde eu te levo do zero ao avançado no tratamento desse paciente. Óbvio, com ética profissional e com assertividade. Os links também estão aqui. E o meu muito obrigado, eu espero ter te ajudado. Grande abraço e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau. 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 Tchau.